Se liga menina que agora vai começar a quebradeira Convoca as amiguinhas que gostam da brincadeira E esse hit é novo e você vai se amarrar Preste atenção menina, se joga entrar no clima No clima você desce, hipnotiza E quando eu mandar, eu quero ver quebrar Aí novinha esse som eu fiz pra tu dançar Dá uma quebradinha, sensualiza, rebola, insensualiza Rebolando, insensualiza Menina como você me instiga Adoro quando tu rebola e quica Dá uma quebradinha, sensualiza Rebolando, insensualiza, rebolando, insensualiza Menina como você me instiga Adoro quando tu rebola e quica Dá uma quebradinha, sensualiza Rebolando, insensualiza Rebolando, insensualiza Menina, como você me estiga? Adoro quando tu rebola e quica Quero nem saber Presta atenção menina, se joga entrar no clima No clima você desce, hipnotiza E quando eu mandar, eu quero ver quebrar Aí novinha, esse som eu fiz pra tu dançar Dá uma quebradinha, sensualiza Rebolando e sensualiza Rebolando e sensualiza Menina, como você me estiga? Adoro quando tu rebola e quica Dá uma quebradinha, sensualiza Rebolando e sensualiza Rebolando e sensualiza Menina, como você me estiga? Adoro quando tu rebola e quica Dá uma quebradinha, sensualiza Rebolando e sensualiza Rebolando e sensualiza Menina, como você me estiga? Adoro quando tu rebola e quica Oi mais um A do Dani Bala MC Flavinho, MC Gato Conexão Recife, Rio de Janeiro Quero nem saber Vamos botar lá pra roxar um pouco E aí? Bagulho é louco pra todas as mulheres Ela dança a noite toda na pista novinha safada Ela dança... Ela joga, 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 a bundinha não para Eu lembrei de nós dois pelados, dentro do quarto gelado Em cima da cama redonda, olhando o teto espelhado Água quente, muito espuma dentro da hidromassagem Quanta fumaça subia, rolava a sacanagem Tu ligou pra recepção, pediu morango e chantilly Tinha champanhe do bom, que tu também já mandou vinho Colou na garagem, na sauna, e também na salinha Tu pegou o telefone e pediu mais camisinha Doze horas de prazer, proporcionei pra você É que o gato e o Flavinho, tu nunca vai esquecer É que o gato e o Flavinho, tu nunca vai esquecer